Nós estamos recebendo aqui agora o candidato Onyx Lorenzoni e agora aprendi a falar corretamente e até fiz essa pergunta para o próprio candidato no primeiro turno, porque essa é uma pergunta que muita gente tem medo de fazer, Onyx ou Onyx? Ele mencionou não, pela existência do Y e pela ausência do assento Onyx Lorenzoni, mas muita gente ainda não fala da maneira correta ainda. A partir de agora, 20 minutos, para que a gente possa conversar, grande prazer em recebê-lo aqui, candidato. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro a alegria de estar aqui na Band, que é uma casa que eu gosto muito de vir pela forma como ela faz jornalismo, com muita informação e dando total conhecimento e liberdade para o nosso ouvinte, no nosso caso que estamos na rádio aqui e na TV igual, poder formar sua opinião. Então isso é algo que me alegra muito. Estou em paz, estou tranquilo, nós temos a consciência de que fizemos uma campanha absolutamente limpa, não atacamos ninguém. Não há um registro em programa de rádio e televisão, nas inserções, a gente atacando pessoalmente quem quer que seja, nem no primeiro e muito menos no segundo turno. mantivemos uma campanha propositiva, mostrando aos gaúchos que é uma mudança que a gente está propondo aqui no Rio Grande do Sul, lastreado, na verdade, de um governo que vai cumprir a sua palavra e que tem um único foco. Nos próximos quatro anos, o meu foco, da minha esposa Denise, da Claudinha, minha vice, é governar o Rio Grande. Nenhum de nós três é candidato a presidente da República. É ficar até o último dia cuidando e cuidando bem dos gaúchos e das gaúchas, porque não tem honra maior do que governar o Rio Grande do Sul. Deixa eu lhe perguntar a respeito de pesquisas. Nós temos feito essa indagação para todos os nossos convidados aqui e a pesquisa no primeiro turno, eu lembro bem, ela indicava números muito ruins para a sua candidatura em números que acabaram sendo completamente revertidos. Agora é o contrário. Agora, aliás, segue ainda, segue ainda sendo, não segue não sendo favorável para o senhor e a sua expectativa é de que outra vez não haja um acerto aí nas pesquisas. Datafolha, o tal do IPEC, que era o ex-BOP, eles são mestres em distorcer resultados de pesquisas, a gente já sabe isso, já tem as assinaturas para a CPI das pesquisas lá no Congresso Nacional, terminada a eleição, as coisas vão começar a se aclarar no Brasil. Eu nunca acreditei em pesquisa. Isso não vem de hoje, vem lá de 2018. Com o presidente Bolsonaro foi rigorosamente a mesma coisa, depois aqui em 2020 também foi assim, com o prefeito Melo e a ex-candidata aqui, essas mesmas pesquisas dos mesmos institutos davam a candidata Manuela Dávila aqui em Porto Alegre com grande frente em relação ao prefeito Melo. No primeiro e no segundo turno, o prefeito Melo foi lá e reverteu. Então a gente acredita nessa sensação da rua, aonde a gente anda, a gente recebe o carinho da população e a Denise e eu andamos em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Muitas vezes a Claudinha nos ajudou a modificar isso, reforçando em áreas que nós já tínhamos ido há mais algum tempo e ela também voltava com o mesmo relato. Salões inteiros, as pessoas pagando do bolso, teve episódios onde tinham 900 convites, porque havia 900 pessoas, tinha 1.200 pessoas, 900 jantaram, almoçaram e 300 nenhuma coisa, nem outra. Foram lá para levar o seu apoio, o seu carinho. Então isso é algo que nos dá muita tranquilidade para enfrentar esse momento. Além do que, a gente não confia, como foi aquele salmo bíblico que eu falei no final do primeiro turno, o salmo 20, a gente não confia nem em carro nem em cavalo, porque isso aí é do homem, do poder humano. A gente confia num Deus que é poderoso e que nos abençoa esse tempo todo. A gente tem certeza que hoje vamos colher todo o bem que a gente plantou no Rio Grande do Sul. Não teve um episódio desagradável, nada. Foi uma campanha linda, 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 com muita alegria e recolhendo muito carinho. A Denise, no início, não estava acostumada, depois ela se adaptou. Nós ficamos, por exemplo, o evento terminava 9 horas, por exemplo, tinha feito já as falas da noite. Nós íamos até a meia-noite batendo foto, filas gigantescas, com 60, 70 pessoas se renovando, 300, 400, 500 fotos, nossos fotógrafos gastaram o dedo. Então, o que isso demonstra? Que a gente realmente conseguiu construir esperança. Eu acho que esse é o papel de quem apresenta um caminho de mudança. Faltou algo mais a abordar em todo esse período? O senhor acha que explorou muito bem os assuntos? Não, a gente tem humildade de achar que a gente não sabe tudo. Tanto é que uma das coisas que a gente fala é que nós vamos quebrar vários paradigmas aqui no Estado, se for da vontade de Deus o povo gaúcho, que a gente governe. O primeiro deles, a Casa Civil, como a gente conhece até hoje, ela vai deixar de existir. As atribuições que a Casa Civil, durante os últimos 40 anos, faz aqui no Rio Grande, que é a articulação política, isso vai ser da Secretaria de Governo. Cuidar de município, da relação com a Assembleia, essas coisas. E a Casa Civil, eu vou fazer aqui a mesma coisa que fiz, por determinação do presidente Bolsonaro, vou estabelecer um centro de governo no padrão OCDE, que é a Organização de Cooperação por Desenvolvimento Econômico. Que essa é a organização. É a maior organização do mundo que reúne os 36 maiores democracias e maiores economias do planeta. E por que isso é importante? Porque o Rio Grande do Sul tem que recuperar terreno. Nós tivemos duas grandes tragédias, que foi o governo Olívio e o governo Tarso, para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje tem uma burocracia pesada, difícil, o ambiente de negócio é ruim. Nós perdemos muito espaço para Santa Catarina e Paraná, porque eles investiram em criar um ambiente de negócios bom. E eu que cuidei dos vulneráveis lá no Ministério da Cidadania, que era através do auxílio emergencial, quando fecha tudo veio para cá. Ontem foi uma cena, olha, dessas cenas para tu guardar para o resto da vida. Se aproximou um sujeito, né, avantajado de altura, e o cara, 1,90m. Diz, eu nem exposto te dar um abraço. Eu disse, claro, pode. O cara se abraçou e começou a soluçar e derramou uma lágrima, dizendo, eu quero te agradecer porque tu fez por mim. O auxílio emergencial botou comida na minha mesa e o Pronamp salvou a minha pequena empresa. Se não fosse o que vocês fizeram, eu não estava aqui. Então, coisas assim são coisas que justificam toda uma trajetória política. Então, tu nem imagina que tu está fazendo isso, mas tu está fazendo. E isso é o que eu falo de transformar vidas. Então, a Casa Civil terá um perfil executivo de poder dar agilidade a cada 100 dias, prestação de contas, vai ter uma subchefia de acompanhamento e monitoramento que vai ter métricas para acompanhar o trabalho dos secretários, com total transparência. Então, o cidadão gaúcho vai ter um padrão de governança dos melhores lugares do mundo. E, em paralelo a isso, uma grande simplificação, tirar a pedra do caminho, digitalizar o governo, desburocratizar. Por quê? Porque para tu poder cuidar dos mais pobres e aí cuidar das crianças, como eu falo, na primeira infância, poder ajudar as mães que estão nos programas sociais, sair para trabalhar, sabendo que o seu filho está em uma creche bem cuidado, no jardim ou numa pré-escola. Isso é vital e fundamental para o desenvolvimento daquela família. Criar ecossistemas de trabalho que possam fazer com que a mãe ou o pai vá trabalhar e, junto, o seu filho que tem uma idade já possa entrar, por exemplo, no programa como menor aprendiz. Então, tu multiplica a renda da família. Então, o sujeito sai de R$ 600 para R$ 2.000, R$ 2.000 e poucos reais por mês. Isso muda completamente o perfil da família. Então, fazer rampas de acessão social. Mas para isso, tu precisa ter geração de emprego, geração de renda. E para isso, tu precisa reduzir impostos, melhorar a logística e dar competitividade para o Rio Grande do Sul. Candidato, a questão da renegociação da dívida entrou com uma força extraordinária no debate eleitoral. A partir do debate que foi, acho que foi da Rádio Guaíba, né? Isso. Aquela questão que depois acabou sendo muito explorada pela internet. Como é que o senhor acha que saiu a sua imagem depois daquele episódio? Bom, primeiro, o candidato que fez um meme, ele, nesse mesmo debate, disse não, as tuas críticas é porque depois do jogo jogado é muito fácil, né? Falávamos em relação à pandemia, que eu jamais permitiria que fechasse tudo, né? E jamais iria dentro do supermercado escolher o que é tua mulher. Quando a Denise me manda a listinha do supermercado, o que o marido sábio faz? Traz tudo para casa, né? Óbvio. Agora, que direito tem um governante de escolher o que a tua família vai comprar no supermercado? Isso é uma barbaridade. Isso é o paroxismo da arrogância, da prepotência, né? Então, eu estava criticando lá o seu Pedro Alau, a pseudociência. Qual é a pseudociência que mandou fechar o supermercado? Qual é a pseudociência que mandou trancar todo mundo? Qual é a pseudociência que pintou o mapinho e fez o Rio Grande do Sul ser o último estado onde as escolas públicas voltaram? Se esqueceram que tem milhões de mães que, para poder trabalhar, elas precisam que seus filhos estejam na escola? Está aí todos os professores me dizendo aonde eu fui. O déficit de aprendizagem das crianças, principalmente no ensino fundamental, é gigantesco. Claro, ficaram trancadas em casa há dois anos. E aí? Decisões erradas, escolhas erradas. E naquele debate, a gente estava ali numa disputa por tempo, né? Era a primeira vez que fazíamos aquilo. Mas eu sempre tive tranquilidade de enfrentar isso, né? Eu levo a sério as coisas. E quando eu digo que ele escolheu errado, é porque assumir 74 bilhões de dívidas, isso é criminoso. Sabe quem é que vai pagar os 168 bilhões da dívida que Eduardo Leite legou, é a herança maldita dele? Esses dois meninos que estão do teu lado aí. O Pedro está com 8, o Eduardo está com 13, o Eduardo daqui 5 anos vai estar trabalhando, porque na nossa família todo mundo trabalha desde cedo, eu comecei a trabalhar com 2 anos de idade. O Pedro está com 8, daqui 10 anos é eles que vão pagar essa conta. Então não é justo. O Tribunal de Contas do Estado tinha dito para ele, para o ex-governador, que renunciou a todos nós, de que não podia assinar, porque no mínimo é 15 bilhões menor, por caso do juros sob juros, que é um crime que foi cometido contra o Rio Grande do Sul. Por outro lado, tem uma perícia judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que tem a mesma coisa. O senhor não cometeu um erro ao não dizer qual era o seu projeto, mesmo que o senhor sustentasse, é muito melhor do que o seu. Mas se o senhor se dissesse e esboçasse algum tipo de projeto naquele momento, não seria menor o prejuízo? Mas, Tchê, se alguém vota ou deixa de votar por um meme ou por uma situação em um debate eleitoral, pelo amor de Deus, não está levando o Rio Grande do Sul a sério. Eu levo a sério. Eu fui a única voz que se levantou para dizer que não dá para contratar brigadiano, não dá para dar plano de incentivo fiscal para nenhuma empresa. Nós vamos superar as nossas dificuldades como? Com uma marra que foi criada desnecessariamente no Rio Grande do Sul. O programa é voluntário, o Rio Grande do Sul, a figura é. O Eduardo pegou uma cordinha, botou no pescoço dos gaúchos, fez os gaúchos subirem no banquinho, chutou o banquinho. Está todo mundo enforcado. Esse é o fato. Podia ter escolhido o plano de equilíbrio fiscal. No debate à noite eu expliquei o plano de equilíbrio fiscal. Aí não fez o meme? Por quê? Porque não servia? Gente, eu acho que é todo mundo maduro e adulto para saber que meme é coisa de moleque, é molecagem. Então, se as pessoas por uma molecagem modificam o seu voto, aí é consciência de cada um. Agora, qual é o peso do debate para agregar voto? Eu acho que muito pouco. Eu acredito que, como a campanha é longa e ela permite que tu marque as tuas diferenças, eu sempre acho que debate... Dificilmente alguém ganha ou perde voto em debate. Porque quem é que assiste o debate? A torcida. Torcida de um, torcida de outro. Eu acompanho debates aqui no Rio Grande do Sul e no cenário nacional há muitos anos. A minha visão de debate é 0 a 0. Ninguém ganha. E qual é o peso do apoio mesmo que crítico do PT ao candidato Eduardo Leite? Isso é um problema do eleitor. Nós estamos falando de uma pessoa que tem um caso grave de corrupção na EGR, que hoje é processada por improbidade administrativa quando governou Pelotas, fez pedaladas fiscais na educação do Rio Grande do Sul, isso já está comprovado, e nem o Tribunal Regional Eleitoral mandou tirar os nossos comentários sobre isso, porque é um fato, identificado inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado. E, bom, se aliar para ganhar uma eleição, como disse a Dilma com o diabo, esse é o problema dele e dos eleitores dele. Quer dizer, o dano que o PT causou ao Brasil nos últimos anos, eu acho que ninguém precisa contar. Está aí a América Latina inteira. A Venezuela entrou nesse caminho, o que aconteceu? Todo mundo sabe. A Bolívia, todo mundo sabe. A Nicarágua está lá expulsando e matando sacerdotes e freiras idosos. Está aí a Argentina indo para o fundo do buraco. Todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Quer dizer, eu não acredito que o Brasil vai escolher esse caminho, e muito menos, que os gaúchos vão achar que esse é um caminho seguro para o futuro das nossas famílias e dos nossos filhos. O que nós estamos oferecendo é diferente. Aqui tem verdade, aqui tem o desejo de servir. Eu aprendi o senso de missão do presidente Bolsonaro, de servir as pessoas, mesmo com o risco da sua própria vida. Eu me lembro da eleição do Sartori, quando ele mandou o Sartori levantar. Você é respeitoso aqui, porque tem muita gente almoçando o bumbum na cadeira. A pergunta é, aonde que ele ficou na pandemia? Quando eu saí com o Bolsonaro para a rua, eu fui ao encontro das pessoas. O Bolsonaro me tirou um sábado de casa, que eu ia treinar com a Denise, para a gente ir no Chaparral, que é uma das áreas mais violentas da periferia de Brasília, entrar de casa em casa e saber que isso era março. de 2020, ver como é que as pessoas estão sobrevivendo ao trancar tudo. O governador lá tinha trancado toda a cidade. As pessoas todas sem trabalho. Uma semana depois, ele faz duas coisas, o Bolsonaro. Porque aquela senhora disse, eu trabalho naquele instituto ali. Ele encou uma série de atividades que serão essenciais para as pessoas. E, do outro lado, ele me determinou para fazer o auxílio emergencial, que nós tivemos a coragem de inovar. O único país do mundo que buscou os elegíveis no aplicativo celular foi o Brasil. Eu, naquele ano, por conta disso, eu executei 400 bilhões no Ministério da Cidadania, atendendo os mais pobres do Brasil. 400 bilhões significa que eu teria que governar o dobro do período do Eduardo. Por quê? Para ele chegar perto de 400 bilhões, ele tinha que governar quase sete anos. Foi aprovada as minhas contas, sem nenhum apontamento do Tribunal de Contas da União. Então, isso para mim é motivo de muita honra. Estou aguardando a aprovação das contas do Ministério do Trabalho e Previdência, que o orçamento é de 900 bilhões. Nós estamos falando de mais de dez anos de governo do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que elas serão aprovadas sem nenhum apontamento também. Candidato, qual será, como ficará a relação do governo gaúcho, na hipótese da sua vitória, com o governo federal, na hipótese da vitória do candidato Lula? Olha, com todo o respeito, eu não consigo acreditar que o Brasil vai eleger um sujeito que não consegue sair na rua. Esse é um fato. Foi muito estranho aquele primeiro turno. Eu tenho muitas dúvidas. Estranho como? Na apuração, como foi em 2018. O senhor desconfia das unas eletrônicas? Não, eu desconfio da transmissão de dados. Transmissão de dados. E tenho sólidas razões para isso. Porque fui a primeira pessoa que conseguiu colocar em 2018 quatro observadores dentro da sala cofre do TSE, porque a ministra Rosa Weber nos autorizou na sexta-feira. Mas a presença do Exército, na averiguação do processo, não lhe tranquilizou em relação a isso? Uma presença à distância, não uma presença dentro. Então, eu continuo com muitas dúvidas. Da mesma forma que em 2018 faltavam poucos votos para o presidente Bolsonaro vencer a eleição, e, curiosamente, aqui no Sul parou de entrar voto para o Bolsonaro e só deu voto para a idade. Agora, aconteceu algo assemelhado. Como eu estava distante, muito focado aqui, eu não tenho os elementos de acompanhamento como eu tinha em 2018, porque eu coordenei a campanha do presidente em 2018. Então, passado esse episódio, a gente vai se debruçar sobre isso agora, que é a séria as dúvidas A. Então, eu não acredito que a eleição, sendo a expressão correta do que os eleitores estão votando, que a gente vai ter outro presidente que não seja Jair Bolsonaro. Perfeito. E aí acaba perdendo efeito a pergunta sobre a relação. Agora, essa questão da transmissão de dados, que tipo de movimento pode ser feito? O que eu posso dizer para ti, para os ouvintes, eu não fujo de nenhuma pergunta, do que eu fico em cima do mundo. Eu trabalhei com governadores nos quatro ministérios, porque um foi o da transição, nos quatro ministérios ao longo do governo eu trabalhei com governadores e com prefeitos do PT. Então, o seu objetivo sempre os tratei com respeito, sempre os tratei dentro da linha republicana, que foi o governo do presidente Bolsonaro. A obra estava em curso, era uma obra contratada, nunca se atrasou um centavo, não se atrasou um dia, porque não importa, depois que passa a eleição, tem que governar para todo mundo. Eu tenho consciência absoluta, eu conversava isso com a Denise e a minha esposa, foi ontem, anteontem. Nós falávamos exatamente disso, a nossa missão é governar para todos. Assim como quando eu fiz o auxílio emergencial, e eu não perguntei para esse cidadão que foi me dar um abraço lá de que lado ele era. Nós entregamos o recurso para as pessoas sem pedir filhação partidária, sem perguntar de que lado a pessoa estava. Quem governa tem que ser capaz de compreender de que a eleição é um capítulo, o ato de governar é completamente diferente. Eu quero criar condições a que todos aqueles que votaram contra mim nessa eleição, numa próxima eleição, eu digo, olha, pô, o cara foi correto, o cara melhorou a condição da minha vida, minha família vive melhor. Numa outra eleição, eu vou dizer, bom, agora eu vou votar no Onyx, porque ele cumpriu o seu papel e não me discriminou em nada. Eu sou, a Denise até falou sobre isso, eu tenho uma característica agregadora, eu agrego pessoas. As minhas equipes, para tu ter uma ideia, não tem ninguém, assim, os mais novos da minha equipe estão comigo aí há seis, sete, oito anos, eu tenho gente há 30 anos comigo, há 20 anos comigo, há 25 anos, porque as minhas relações, a pessoa sentou na minha frente, vai trabalhar comigo, eu digo só a seguinte palavra, foi nos ministérios assim, se for aqui vai ser a mesma coisa. Te peço duas coisas só, a verdade sempre, por mais dura que seja, e lealdade absoluta. Tá bom, candidato. Obrigado pela presença aqui. Pô, a honra foi minha. Passou ligeiro, já passou o tempo mesmo. 20 minutos, cravadinho, agora, sim. Foi tão bom, eu estava querendo ficar mais. Sempre muito bom recebê-lo aqui. Alegria a mim. Parabéns pela campanha, né, que é o Eduardo, muito cansativa, a esposa sempre presente aí, né. Por isso que eu estou com esse astral, assim. Exatamente. Do lado dos garotos também, um gurizada, né, com cara bonita, né. Obrigado. Um grande abraço. Grande abraço a Band aí, parabéns sempre. Que teremos aí ao final desse pleito.